Por dia, de 80 a 100 mulheres gestantes são atendidas na unidade de referência materno-infantil e adolescente no bairro de Nazaré, em Belém. Para aumentar o acesso ao pré-natal e garantir mais saúde às mães e aos bebês, agora na unidade também serão realizados exames de HIV e sífilis. Olha, é um passo muito importante no atendimento a gestantes de alto risco, né, e aos adolescentes, nossos usuários daqui da unidade, porque você sabe que a testagem rápida, ela vai trazer a detecção precoce do HIV e da sífilis e com isso o tratamento e a prevenção da transmissão vertical da mãe para o bebê. Os exames serão feitos no Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA. As grávidas terão assistência psicológica e acompanhamento médico. O teste rápido será feito de forma simples, com resultados em até 15 minutos. O resultado vai ela, naquele mesmo momento. A adolescente de 17 anos e na primeira gestação fará os exames. A mãe da jovem, que acompanha o pré-natal, sabe da importância do teste. Através desses exames poderão ser comprovados, né, com antecipação, né, alguns problemas graves ou não, né. Então, eu creio que sim, né, só vem a ganhar, né, tanto a mãe como a criança. Os exames começam a ser feitos a partir da próxima segunda-feira. O atendimento é para pacientes da unidade de referência e que estão dentro do perfil de cadastramento. O atendimento é para pacientes da unidade de referência e que estão dentro do perfil de cadastro.